Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortuny Tiger aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, faz parte dessa série Jogadas em Linha, Construção do DNA da Forma Certa. Então, esse é o segundo vídeo da série. Você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora, já se inscreve aqui embaixo. Deixa aquele like no vídeo e não se esqueça, pessoal, compartilhe o vídeo à comunidade de jogadores de Fortuny Tiger, que com certeza vai ajudar muitos outros jogadores, né? Bom, você que está chegando aqui agora, nós estamos aqui no segundo vídeo da série, onde nós fizemos a Fortuny Ox, testamos, e hoje eu estou voltando aqui na plataforma 24 horas depois, mais ou menos, e vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui o Tigre nessa plataforma para ver se funciona bem ou não. Portanto, eu vou testar primeiro 4 slots o Tigre, o Fortuny Tiger, vou testar o Fortuny Ox, o Fortuny Mouse e um slot de 5 canaletas, que é a Ganesha Gold, beleza? E qual que é o objetivo de nós, quando nós começamos numa plataforma nova, pessoal? Nós precisamos identificar quais são as slots que performam melhor na plataforma, e tentar encontrar uma agulha no palheiro, ou seja, de repente, até na plataforma, nem slots da PG, pode ser até de outro provedor. E a gente precisa ter essa noção, nós começamos com o provedor, selecionamos 4 ou 5 slots, testamos primeiro e vamos separando, essa funcionou, essa não, essa funcionou, essa não. Fazemos uma nova volta para testar novamente. Qual que é o objetivo? Não é testar só pequenos ganhos, é testar todo o comportamento, se ela dá grandes prêmios, se não dá grandes prêmios, se avança a banca, se não avança a banca. Então tem todo um conjunto de testes aí para a gente analisar, né? Bom, nós estamos aqui, a perca de ontem, perca de 200, e nós vamos partir aqui para o tigre aqui. Deixa eu só baixar um pouquinho essa bet aqui para 1,50. Eu já tento com uma banca de 300, então nós vamos fazer a entrada aqui, não vou escalar nela. Eu vou fazer a entrada ao contrário, pessoal. Eu vou fazer de 1,50 para baixo para ver o que vai dar e dar um pulinho na 2,50. Então, vamos embora ativar esse turbo aqui e bora para cima analisar para ver o que nós conseguimos. Fazer uma linha de recuperação. Para vocês entenderem bem, a slot do Fortuny Tiger, o plano dela é curto. Ou seja, ela, para mineração, é melhor que minerar ali dentro do Fortuny Ox. Em alguns ID's, tem ID's que a Fortuny Tiger não funciona muito bem. Tem outros ID's que a Fortuny Ox funciona melhor. Então, o jogador tem que estar constantemente analisando tudo isso no início, quando ele começa ali uma plataforma nova. Beleza? Eu, normalmente, essa plataforma que está dentro das 6, 7 que eu estou jogando. Então, essa estava um pouquinho parada. Nós vamos analisar agora aqui o comportamento. Uma bet de 1,50 de entrada, logo de turbo. E vamos fazer aqui os primeiros 100 euros ou 100 reais. Mas, soltou aqui uma carta? Beleza. Se fechar por aqui, nós já começamos muito bem, né? Maravilha. E a galera vai pedindo sempre para mim qual é a plataforma que eu jogo, aquela coisa toda. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Opa, beleza. Já deu para uma recuperadinha aqui. Ótimo, ótimo, né? Vamos analisar isso tudo. 347. E o que acontece, pessoal? Aquilo que eu explico muito. Eu não falo nome de plataforma no canal, não é por vocês. É simplesmente porque, se não, eu começar a falar nome, vai aparecer pessoas aqui, vai falar assim, ah, o Marcelo agora é patrocinado. E eu não sou patrocinado, sou patrocinado por mim mesmo. Logo, logo eu vou abrir aqui o Apoiantes do canal. E aí, se vocês quiserem dar uma força aí pelo meu trabalho, é o do canal do YouTube. Vai ter um botãozinho lá de apoio, né? Aquilo que todos os criadores de conteúdo do YouTube têm, é o Apoiante do canal. Eu vou fazer uma campanha legal. Se vocês quiserem ali contribuir com alguma coisa, me dá uma força. Excelente. Não é obrigatório. Eu vou continuar colocando o conteúdo aqui na mesma e tentando fazer você entender que jogos de slot, 90% de chance de perder e 10% de chance de ganhar. Beleza? Bom, estou dando aqui um tempinho aqui nesse negócio aqui. Vamos partir para cá. Ele soltou carta por aqui na bet de 1,50. Vamos dar uma analisada nesse negócio e ver se nós conseguimos aqui levantar essa banca para os 500. Hoje ainda. Acho meio difícil, né? Mas não é impossível. Se o fator sorte pegar, no momento, está bom aqui o negócio. Vamos entregar um pouquinho aqui esse prêmio. Vamos fazer uma escalada ali na bet de 2,50. Deixa eu só fazer mais algumas rodadas aqui para tentar identificar. O slot está num momento muito bom. Está num momento mesmo interessante. Ela está fazendo aqui uma boa distribuição. Vamos ver se nós encontramos um casamento perfeito por aqui ou não, né? Olha para essa tela de potes dourados, né? Seria ali o bom momento, ó. Está funcionando muito bem aqui, né? Está funcionando muito bem. Então, esse assunto que eu estava falando sobre patrocínios, viu, pessoal? Então, eu não tenho. Mas, se vocês quiserem saber qual a plataforma que eu jogo, enfim... Não entenda que o link é meu, o link não é meu. Eu passo para vocês. Não há problema nenhum, entendeu? Como já passei para muitos que quando perguntam. No entanto, se vocês verificarem, eu nem fixar link aqui no canal, eu deixo o link fixado, né? Eu passo o link para quando a pessoa me pergunta. Fala, olha, qual que é a plataforma que você está jogando, né? Eu jogo nas plataformas internacionais. As plataformas internacionais, boa parte delas funciona no Brasil, só que tem uma série de regras lá dentro. Rollover obrigatório, antilavagem de dinheiro. Tem que ter validação de documentos, né? Você não vai conseguir jogar em uma plataforma internacional ali sem fazer uma validação de documentos. Não tem jeito, né? Então, tem todas umas regras. Já baixamos aqui o negócio aqui. Eu estou falando aqui, nem percebi aqui, ó. Beleza. Está no turbo aqui. O turbo arrebenta a banca, né? Vamos ver se ele faz aqui um fechamento bom, a gente recupera esse negócio aqui. Casamento perfeito na bet de 1,50 está meio difícil. Aqui a coisa... Essa conta aqui não é uma conta... Deixa eu partir aqui para a bet 2,50 já um pouco aqui para aproveitar essa banca. Vamos ver se nós pegamos qualquer coisa na bet 2,50. E a partir daí na bet 2,50 nós tentamos fazer a linha de recuperação em cima dela, né? Vamos lá. É um risco muito grande aqui. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês, pessoal, é o seguinte. Teve bastante comentários ali, ainda não respondi. Eu vou ter que fazer um comentário de agradecimento para vocês todos, tá bom? Peço desculpa mais uma vez. Correria aqui com uma série de coisas, com os grupos de mentoria, enfim. Então, o tempo ficou mesmo escasso. Eu percebi que teve alguns comentários de ontem, pessoal, que queria que continuasse a série dos 300 aos 3 mil. Pessoal, vocês deixam aí nos comentários se vocês querem essa série nova. Se vocês querem, eu pensava que vocês não estavam querendo mais a série lá dos 300 aos 3 mil. Mas se vocês quiserem, eu volto a série lá. Não tem problema nenhum. E a gente deixa essa daqui um pouquinho mais para frente. Aqui é um pouquinho mais complexo. Vamos lá. Soltou aqui. Beleza. Hoje é... Hoje é esse símbolo aqui, o que está rolando aqui. Vamos lá ver se ele fecha aqui na 2 e se fechar por aqui. Estava excelente, hein? Fechou. Excelente. Recuperação. Beleza. Ótimo. Eu preciso saber agora de vocês aí, se vocês querem que continuem. É um pouco mais... Opa, chegamos aos 400, hein? Boa. Então, vamos voltar para 1,50 aqui agora. Vamos jogar com mais prudência nesse negócio aqui. Parar um pouco aquelas bet altas. Vou fazer bet alta ali só quando tiver com uma banca de mil. Aí sim. Vamos fazer um pouquinho de 1,50 aqui. 1,52 e 2,50 no momento parece que está agradável. Então, vamos fazer um pouquinho mais de 1,50. Ver se ele solta um grande ganho por aqui. Né? Beleza. Momento está bom, viu, pessoal? Deu para dar uma levantada um pouquinho aqui. Por isso que comparando o Tigre com a Fortuny Ox, o Tigre, ele é melhor na parte de recuperação. Nas duas pertas. A Fortuny Ox, ela é muito boa para a grana. Só que ela demora mais. É um plano longo, né? Eu vi que o pessoal também estava com dúvida. O que é plano longo e o que é plano curto? Plano curto é quando a slot está sempre dando alguma coisa pelo caminho. E está sempre largando um bônus ou outro, alguma combinação favorável. Isso é considerado HT 7%. Isso é hit frequência 7% da slot, não da casa. Tá bom? Plano longo de uma slot é um HT acima de 8%. 8, 9%. Ou seja, normalmente vocês vão encontrar slots de planos longos, as slots de 6 canaletas. No entanto, slot de 5 precisa de 3 scarters para abrir o bônus. Um slot de 6 canaletas precisa de 4 scarters. Então, ou seja, como ela tem uma canaleta a mais, ela tem exatamente uma coisa, um fator que ela demora um pouco mais o bônus. Por quê? Se ela faz uma combinação de tela com bônus em 6 canaletas, nós ganhamos muita grana. Para vocês entenderem uma coisa muito importante. A slot do tigre tem 9 figuras. A slot do touro tem 10 figuras de combinação. Muita gente não percebeu isso. Ela tem 3 canaletas, mas ela tem uma figura a mais de combinação. Então, uma tela completa dela é uma tela de 10 figuras e não uma tela de 9. Muita gente pode... Vocês fazerem a conta e vocês vão entender isso tudo que eu estou falando. Então, a partir do momento que você aumenta figuras na tela e aumenta canaletas, a tendência da slot é ter um plano mais longo. O HT é acima de 8%. 8, 9, 10. Tem slot que você passa 100 rodadas, ela não te dá nada. Só que a tendência também, quando ela te dá um prêmio, ela tem uma chance de dar um prêmio muito bom. Vamos lá. Vou fazer mais umas rodadas por aqui e ver se nós conseguimos. Já entregamos bem. Bet 1,50 está amarrada. Vamos partir para a nossa Bet 1. Rapidamente, Bet 1 por aqui. A galera vai deixando aquele like forte aí. Meta dos 100 mil inscritos. Eu preciso da sua ajuda, pessoal. Corrente do bem. Todos os dias vocês compartilhar o vídeo. Convidar aí uma pessoa que joga. E entrar para dentro dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Graças a vocês que estão aí todo dia morando aqui dentro do canal junto comigo. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Beleza? Então, a jogada aqui vai ser com mais prudência. Já recuperamos alguma coisa. Vamos lá ver se ele solta alguma coisa aqui na Bet de 1. Se soltar alguma coisa, nós fazemos uma recuperação. Partimos para a Bet de 2,50. Nós vamos fazer 1, 1,50 e 2,50. E vamos ver o que nós vamos aprontar pelo caminho. Amarrou um pouquinho. Opa, opa, opa. Que a coisa está começando a ficar boa por aqui. Dragão pelo caminho. Bora para cima, Tigrão. Solta essa carta. Ou grande ganho por aí. Está ameaçando bastante, né? O Bet 1 também está ameaçando muito. Eu acho que a coisa está aqui para a Bet de 1,50 agora. Voltamos para a Bet de 1,50. Escalar um pouquinho aqui nessas Bets aqui. Algumas rodadas para ver se ele anima, né? Trocamos um pouco do turbo. Tiramos o turbo um pouco também. Há momentos que o jogo está para não turbo. E há momentos que está para turbo. Então, é sempre importante nós alternarmos aqui o turbo e não turbo. E verificar, ó. A cartinha está brilhando mais que um sol, né? Beleza. Bora de turbo para cima. Eu gosto de turbo nele. Ele não gosta, mas gosto eu, né, Tigrão? Vamos embora para cima. Ver se você larga qualquer coisa aí. Fecha uma figura de dragão, né? Seria mesmo o ideal aqui uma figurinha de dragão aqui para nós. Olha, a coisa está bem amarrada aqui, né? É uma plataforma que eu estou jogando aqui. Eu já joguei nela. Ela tem, acho que eu falei onde que tinha um mês, né? Ela tem já uns dois meses. Plataforma que eu joguei algumas vezes. Joguei PG nela, né? Joguei, estou jogando mais PG. Estou jogando umas 7, 8 plataformas com PG, entendeu? Tem duas, três plataformas que eu não passo o link para vocês, porque plataformas que amarram muito o saque, aí não compensa, entendeu? Aquelas plataformas que tentam fazer o jogador voltar a jogar, fica dificultando o saque. Eu não gosto de plataformas que fica de muito. Entregamos já tudo, viu, pessoal? Nós poderíamos ter valorizado aquele ganho ali. Parava, voltava no outro dia, que era melhor. Vamos partir de novo aqui para a bet 2,50. Vamos ver se mais uma vez a bet 2,50 salva. Eu acho que ela está por aqui o momento. E vamos lá ver. Agora vocês decidam aí, pessoal. Se vocês querem que continue essa série, né? E se vocês... Ou então vocês querem a série dos 300 aos 3.000. E aí, se for dos 300 aos 3.000, eu vou fazê-la na Fortuny Tiger todos os dias. Um mês aqui, todo mundo em conjunto na Fortuny Tiger. Então vocês decidam aí. Vai vencer a quantidade maior aí de sim ou não. Ou seja... Então, se querem que continue a série Fortuny Tiger... Fortuny Tiger, que é aquela série que nós estávamos... Vocês vão colocar Fortuny Tiger. Se querem que continua essa série aqui que eu estou montando de DNA, enfim... Vocês vão colocar Fortuny Ox, beleza? Então, beleza. Soltou aqui o que vem. Olha lá. Hoje é o dia aqui, ó. Da espuleta, né? Maravilha. Então, vocês colocam no comentário. Se tiver mais Fortuny Tiger, nós vamos voltar para a série dos 300 aos 3.000. Se tiver mais Fortuny Ox, nós vamos continuar essa série aqui. Então, está na mão de vocês, ó. Beleza. Vamos manter por aqui, ó. Vamos mexer um pouquinho na bete de novo. Está no efeito sanfona. Vamos ver se nós levantamos para o 500 aqui, pelo menos nesse vídeo. Se der certo, seria o ideal. Vamos manter por aqui que ele pode estar em distribuição. Olha para isso. Olha que por pouco fechou a tela de dragão sem querer, hein? Se tiver por aqui o fator sorte... Hoje eu estou sentindo que o fator sorte está do lado. Pode ser que sim, ó. Slot lá está operando muito bem. Beleza. Aqui que vem. Suquinho de laranja. Maravilha. Top de linha. Estava pensando, né, galera? Estava faltando suquinho de laranja aqui, né? Está fechando tudo hoje, Tigrão? Hoje? Não, né? Só porque eu falei. Laranja. Não quer fechar suquinho de laranja? Então, deve estar querendo fechar dragão, né? Só um minuto. Vamos lá ver se nós fechamos dragão. Hoje está muito dragão também na tela aparecendo, hein, pessoal? Vamos ver. Pode ser que ele libera aí uma carta de dragão aí. Só fazer mais uma forma. Muito dragão na tela. Vamos tomar atenção nisso. Acompanhar o funcionamento da esgote. Ele está soltando carta da espuleta. Aqui é tipo uma espuleta chinesa. E muitas figuras do dragão na tela. Suquinho de laranja passou longe do fechamento, né? Vamos lá ver. Se vem aqui um grande ganho por aqui. Um fechamento de tela. Beleza? Olha lá. Muito dragão, ó. Muito dragão no momento. Então, isso é essencial. Pode ser que se ele pegar uma carta aqui, ele fecha um dragão, hein? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Muito, muito. Isso está excelente. Porque essa figura do dragão aqui ajuda a manter a banca ativa, né? Vai dando ali o equilíbrio de banca. Bom, bete 2,50 acho que é o momento dela. Vamos ver se ela não para. Se ele soltasse uma carta aqui nesse momento, ó. Nesses 300 e qualquer coisa aqui agora e fechasse. Aí sim. Aí nós conseguiríamos chegar lá nos 500, né? Ó. Está muita coisa acontecendo por aqui, hein? Vamos tomar atenção aqui nesse momento aqui que... Eu estava querendo dar um pulo na 5, né? Já acostumei a jogar um pouquinho alto ali, mas... Seria muito risco porque eu acho que ele está para 5 também. Bom, vamos fazer só aqui, pelo menos aqui, um pouquinho dessa bete 5, pessoal. Não era para fazer isso, mas... Estou querendo levantar a banca. Pode ser que ele está na bete 5 aqui, alguma coisa escondida. Muita figura do dragão ali para baixo. Ó, beleza. Vamos manter por aqui, ó. Se ele der um grande ganho, der alguma coisa por aqui. Pode ser que a gente consiga qualquer coisa. Por enquanto ela está boa. Se manter por aqui, ele soltar uma carta na bete 5 até os 250. Está excelente. A jogada estava perfeita. A gente fazer uma distribuição ali seria mesmo o ideal. Agora aparece... Opa, excelente. Boa. Excelente. Olha lá. Olha lá. Olha lá onde nós vamos bater lá. Deixa eu ver. Está o 437. Mais um pouquinho aqui. Fechamento de tela em cima. Olha aí. Está aí. Fechou. Objetivo cumprido. É o que eu queria. Excelente. Até desses últimos 32 aqui, pessoal. Para voltar do jeito que estava ontem. Vamos ver se ele solta uma carta por aqui. Ainda pega um momento bom aqui, ó. 22 só. É o que tem para rodar. Beleza? Opa. Quase que dá um ganho. Agora eu vou fazer uma bete 2 para deixar os 500 certinho. Arredondar um negócio aqui, ó. Beleza. É o que eu queria. O objetivo de hoje era esse. Tudo certo. 500. Maravilha. Voltamos a nossa banca aqui tudo certinho. Vocês perceberam a diferença do tigre para o touro? O tigre para o touro, nesse tipo de caso aqui, ó. O tigre é muito bom para jogada muito alta. Um dia eu vou pegar uma jogada alta e vou mostrar para vocês. O touro é bom para jogada alta. Para mineração é melhor o tigre. Não tenha dúvida disso. Porque o tigre é slot de planos curtos e o touro é slot de planos longos. Então, ó. O que eu preciso agora combinar com vocês, meu povo? Gente finíssima. Se digitar no comentário. Coloque lá o comentário. Digitar Fortuny Tiger. Nós vamos voltar para a série dos 300 aos 3.000. Se digitar em Fortuny Ox. Nós vamos continuar com a série. Mas lembrando que aqui não é uma competição para vocês. Aqui é o seguinte. É só para uma questão de série. Depois do tigre, se nós voltarmos para a série dos 300 aos 3.000. Nós vamos, depois dessa série, inovar um pouquinho. Trabalhar um pouquinho outras séries. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Marcelo Lisboa. E valeu!